Ai, que delícia! Bão demais da conta. Vamos continuar falando de emprego. Agora emprego com uma remuneração vantajosa. Quer dizer, dá pra pagar aluguel, né? Nossa senhora, aluguel de um palacete, né? É, concurso público em Pouso Alegre com salários de até um pouco mais que 10 mil reais. Bom, hein? Pra passar, tem que estudar e ter alguns cursos específicos na área. Pra onde, Iago Almeida? São 11 vagas neste edital publicado pela Câmara Municipal de Pouso Alegre. As 11 vagas são imediatas, mas também vai haver a formação de um cadastro reserva que poderá ser utilizado durante toda a validade do concurso. As vagas são para agente administrativo, analista de comunicação social, de licitação, de projetos educacionais, de recursos humanos, analista legislativo, contador, engenheiro civil e procurador. Os salários vão de 6.600 a 10.600 reais, a depender do cargo escolhido aí. As inscrições terão início apenas no dia 19 de julho e vão ficar abertas até o dia 21 de agosto. Elas deverão ser feitas por meio do site da banca organizadora, o Instituto Consulplan. De acordo com a Câmara, um computador e uma impressora vão estar disponibilizados lá no prédio do Legislativo, que fica na Avenida São Francisco, no bairro Primavera, para aquelas pessoas que não têm acesso à internet em casa e também que precisam de informações e serviços acerca deste concurso. O computador vai estar disponível a partir do dia que as inscrições forem abertas. As provas vão ser aplicadas no dia 1º de outubro deste ano. Se você já quer se preparar e saber quais são as matérias que vão cair nesta prova, entre na matéria que está publicada no nosso site, terradomandu.com.br, onde você também vai encontrar o edital completo deste concurso. Tchau, tchau. Obrigado.